Morra pra nós se ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Hoje eu só te desfazer Do teu jeito que eu me amarro De fato eu jogo rápido Sem pensar de mão na mão Sem pensar de lado Eu passo lá na frente Vamos lá, vamos lá. 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 Todo mundo é cervejeiro hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.